O Chico de Amparo pegou um diaparão lá no postão, ele está de caiaque, está chegando aqui para a gente ver a diaparão dele e tirar umas fotos também, vamos lá. Olha ela aí pessoal, olha ela aí, oh diaparinha top, amarelinha, linda. Salve, salve amigo pescador, e aí pessoal, beleza com vocês? Tudo na paz, joinha. Olá pessoal, mais um fim de semana de pescarias aqui no canal Corimbalô. Meu querido rio Atibaia que nunca falha, por mais que esteja frio, chovendo, rio baixo, cheio, não importa, ele sempre me traz felicidade pessoal. E não poderia ser diferente hoje, mais um vídeo aqui para vocês, piaparão aparecendo aí, vocês vão ver que coisa linda do nosso amigo. O Chico de Amparo pegou ali no posto de caiaque com lacraia pessoal, isca de lacraia, ele pegou um monstro que vocês vão ver agora no canal. Aqui saiu também peixe bom pessoal, não saiu monstrão, peixe grande, mas é um apanhado de dois dias de pescaria que eu fiz, são sábado e domingo, dois dias para vocês curtirem. Aqui a gente não tem essa frescura de inventar peixe, colocar peixe aqui, não, aqui a gente mostra o que está acontecendo. Se está pegando, show de bola, se não está, tem que mostrar também. Não é inscrito? Se inscreva logo aqui abaixo, acione o sininho para receber notificações, não perder nenhum vídeo e deixa aquele like esperto, porque é ele que comanda o canal e ajuda a divulgar mais o nosso conteúdo. Chega de conversa, vamos pescar aí, Corimbalô Coneiro, vamos lá! Chegou? Opa! É grande isso? Levou para o enrosco? E se soltar o caiaque em cima? Está preso ainda? Saiu? Pessoal, a gente está pescando aqui, o nosso amigo ali de amparo, a linha até está latindo para ele aqui. O Chico de amparo pegou um piaparão lá no postão, ele está de caiaque, está chegando aqui para a gente ver a piapara dele e tirar umas fotos também, vamos lá! Vai rapaziada! Promessa é dívida! Olha aí que beleza! Olha a tamanha dessa piapara! Que coisa mais linda do mundo! Essa daqui eu vou dedicar para o Guilherme, que ele não nasceu ainda. É o meu filho que vai nascer o mês que vem. Vai cair para esse mundo louco, o jeito que está. Espero que um dia ele veja esse vídeo aí e sabe que essa linda piapara aqui foi para ele. Nosso amigo Chico de amparo tirou o monstro, um dos monstros lá do poção lá. É essas aí que estouram na salinha, a bichona! Que coisa mais linda do mundo! Ah, dá mais de 4,5 kg quase! Vamos devolver ela para a natureza? Com certeza! Vê, essa daqui eu não posso tirar daqui do poço! É, ela tem que voltar, né? Tem que voltar para o poço! Olha aqui que tarugo, hein? Vai piaparão, olha aqui! Olha que coisa linda! Valeu! Beleza, hein? Valeu, Rodrigo! Obrigado pela recepção aí! Piaparão aí, 5 kg, certeza! Rapaz do céu, pena que eu não filmei! Que chambure é esse, cara? Nossa, eu achei que eu estava filmando! Olha o tamanho do ser! Coisa linda! Rápido! Que coisa linda! Rapaz, eu estava com uma saudade do ser aqui no poço! E no rancho! E pelo rabo! Nossa, pessoal! Que taguarão! Ou campineiro, né? Rapaz, que coisa linda! Ficou pelo rabo! Cuia! Nossa, que coisa mais linda. Que saudade de ser, filho. Olha aí, pessoal. Que taguara grande. Merece. Merece mostrar. Olha que coisa linda. Que lindo, né, Nina? Na mortadela. Olha. Rapaz. Faz tempo que eu não pego uma taguara aqui, viu? Ou campineiro, como se fala, né? Olha que bonito. Bonito, hein? Antigamente o pessoal pegava disso aqui. Pegava que era... Pegava que era uma coisa. Isso aqui pegava 15, 20, 30. Num dia, na vara de mão aqui. No milho verde. Sumiu. Sumiu. Tem muito no rio Jaguari. Olha aí, que beleza. Vamos soltar ele. Vai lá, filho. Olha, que campineiro bonito. Pena que eu não filmei a briga. Nossa senhora. Caraca, meu. O primeiro peixe do dia é um monstro. Você não sabe a isca, pessoal. Vocês não sabem. Vou mostrar a isca pra vocês. Que bizarro, que bizarro. Caraca, ela pegou com vontade, hein? Choveu de madrugada, esses homens aqui aparecem. Olha o tamanho dele. A isca tá na boca, hein? Mandizão, hein? Mostra a isca pra vocês. Ó. Quem viu, pessoal, aquele vídeo meu, que eu fiz a ceva de quirela no batelão, né? Sabe que acaba juntando algum bicho, se entra, alguma mosca botar ovo. A gente coloca aquela telinha em cima que eu falei, justamente pra não entrar. Mas às vezes acaba entrando e, ó, ajuntou algumas larvas de mosca. Mosca varejeira. Eu peguei e isquei agora aí pra ver se eu pegava um lambarizão. E peguei o mandi. Outra isca, né? Meio nojenta, né? Não é igual bichinho de laranja. Mas vou tentar colocar mais aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Nossa. 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 Eu achei que era feixe bom, pessoal. Nossa. Nossa. Olha isso. Eu achei um helicóptero. Olha isso. Que que é isso, meu pai? Olha aqui, 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 olha aqui. Ai, ai, ai. Cascudo. Mais uma espécie do rio Atibaia. Volta pra ser. Olha ela aí, pessoal. Olha ela aí. Olha ela aí. Olha ela aí. Toma a linha, não, piafara, na massa doida do Rodrigo. Eita. Toma a linha. Oh, bonita. Linda. Ah, menina. Aê, pessoal. Olha a piafara aí, ó. Oh, coisa linda. Massinha, ó. Matadeira, hein, pessoal. Faz aí a massa de banana. Ai, eu faço um besteira aqui. Vai querer dar minha vara, piafara. Dá uma bela, piafara. Pena que eu não fisguei, filmei a fisgada. Tô com pouca memória na câmera. Ela saltou, pessoal. Vem aqui, vem. Vem, surdinha, linda. Rapaz, tava difícil sair, hein, fia. Olha ela aí. Não é o monstro, mas já é um ótimo tamanho. Já tomou linha, né, fia. Pesa linda. Olha ela aí, ó. Eita, nóis. Olha o que pegou, pessoal. Não é aquela que tem cara e nos dentes ainda, né? Mas já é um grande começo. Olha. Um anzol saiu. Outro anzol saiu. Massa de banana. Do Rodrigo Curimba Louco. Para, fia. Para, para. Para, abeçuda. Para, abeçuda. Up, a parinha. Top, amarelinha. Linda. Olha isso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bonita, né? Tomolinha. Ó. Vai pra água, fia. Volta pra ceba. E chama a tua avó que tem cara e nos dentes. Você não é aquela gigante ainda. Vai. Vambora. Isso. Haha, bonita. Ah, eu perdi. Meu Deus. Meu Deus do céu, Nina. Era a piapara grande. Eu devia ter deixado ela levar, pessoal. Quando fica mamando assim, é grande. Ou curimba. Mas era a piapara. Meu Deus, Nina. É, pessoal. Infelizmente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vídeo legal. Vídeo top. O de mostrar pra vocês. Peixe que fazia tempo que eu saía aqui no Rio Atibaia, na minha ceva. O chamburê, também conhecido como timburê, campineiro, capinheiro. Tem vários nomes populares dele. Saiu bonito, por sinal. Pescaria realizada em dois dias. Um sábado e domingo. Então, eu fiz o apanhado geral de duas pescarias. Essa rio apiapara bonita. Perdi puxadas espetaculares aqui. Veja que ele tá puxando aqui, ó. Mas eu acho que é lambarejo. Perdi muita puxada legal, pessoal. Que é piapara nessa massa aqui, ó. Que é sensacional, pessoal. Massa espetacular. Quem ainda não conferiu ela, ó. Card aqui em cima. Tem na descrição do vídeo também. Vai lá e faz. Porque, ó. Vale a pena, né, Nina? Massinha espetacular. Vai limpar o rio. Vai fazer muito sucesso. E essa piapara gigante que a gente mostrou pra vocês. O nosso amigo lá de Amparo, o Chico, né, Nina? Pegou ali embaixo na sujeira com a lacraia. Show de bola. Eu queria mostrar peixe grande pra vocês. Missão cumprida. Fiquem com Deus e cura embalouco neles, pessoal. Até a próxima, amigos pescadores. O segredo é preservar, né, Nina? Preserva que tem. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.